Mulecada, eu tô devidamente triste aqui agora, porque eu tava preparando um vídeo pra vocês de uma hora, onde eu ia gemar total a minha conta nível baixo. Só que, velho, eu gravei mais ou menos aí uns 40 minutos, quando de repente eu percebi que o meu tablet não tava gravando a tela. Simplesmente assim, tipo, eu... Na verdade, tava gravando a tela, só que deu problema e parou a gravação no meio do negócio. Mano, tô triste demais, demais da conta, porque eu perdi 30 minutos, onde eu tava simplesmente gemando a minha conta. O objetivo era o seguinte, eu tô aqui agora, gente, na arena do level 7 e já liberou o balzão do brabo, velho. Pra mim aqui, ó, já liberou o balzão do brabo. No meio do vídeo, simplesmente eu consegui liberar aqui o Mega Cavaleiro, que tá quase chegando aqui no level 12. Se eu clicar aqui na gemadinha, ó, pô, level 12, Mega Cavaleiro. Basicamente, gente, eu queria fazer um teste aqui. Eu tô no level 7 e o nível máximo do Clash Royale é level 14. Eu queria deixar o meu P.E.K.K.A. no level 14 pra ver se eu ia conseguir ser muito apelão. Porque agora, tipo assim, ó, a gente já fez vários vídeos aqui nessa conta e todas as vezes que eu fui batalhar aqui, tava muito fácil. Eu ia pro 3 Coroas muito rápido e as pessoas meio que, tipo, não aguentavam, porque, querendo ou não, eu tava gemado num level baixo. Só que agora, mano, na arena 7, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, porque o pessoal já tem noção do jogo. O pessoal já sabe como jogar, já sabe como defender, já sabe como fazer tudo. E aí eu pensei, como seria colocar o P.E.K.K.A. level 14 na arena 7? E é basicamente isso que eu ia fazer, gente. Eu tava quase, mano. Inclusive, eu vou até abrir isso daqui, ó. Vai que venha algum P.E.K.K.A. aqui dentro, né? Porque eu ganhei esse baú grátis. Então bora lá. Poe, Bombardeiro, Poe, Gigante, Poe, Zap, Dragão Esqueleto e Espírito de Fogo, Aria de Batalha e agora Barril de Gol. Foi quase, né? Foi quase, pertinho, assim, do brabo ali, né? Vamos lá, colocar aqui na fila os baúzinhos e tudo mais. E a parada é o quê? Eu tô aqui com ele já, faltam poucas cartas. E eu percebi, no meio do vídeo, que esse baú aqui tava dando P.E.K.K.A. Então, às vezes, tem chance de vir aqui sete cartas do P.E.K.K.A. Às vezes não. Às vezes vem o barrilzinho de Goblin, mas, ó, de vez em quando, vem sete cartas do P.E.K.K.A. A minha ideia, gente, era essa. Era ficar gemando esse baú aqui até vir o tanto de P.E.K.K.A. necessário pra gente conseguir deixar o P.E.K.K.A. level 14 no, tipo, na Arena 7, velho. É muito apelão. Ia ser algo que eu nem sei como que as pessoas iriam reagir, ó. De vez em quando vem Goblin e é meio traiçoeiro esse baú por causa disso mesmo. Porque eu acho que ele imagina, assim, ó, o Edu tá tentando deixar level 14 o P.E.K.K.A. Então, vamos dar Goblin pra ele. É mais ou menos isso, ó. Se vir Goblin de novo, fica muito bolado, gente. Aí, ó, P.E.K.K.A., P.E.K.K.A. Daquele jeito, 80. Se eu conseguir mais uns quatro P.E.K.K.A. assim, eu acho que eu já consigo a quantidade ideal pra deixar ele level 13. E aí vai precisar de mais dinheiro, né, pra upar ele, porque precisa de gold só. Consegui aqui mais um P.E.K.K.A. Vamos ver se consigo mais um. Sorte, por favor, gente. Eu não quero o Barril de Goblins, não, mano. Eu quero o P.E.K.K.A. agora. Eu quero deixar o P.E.K.K.A. Leva o 14. Olha aí, tá chegando. Tá chegando. Mano, mais uma vez eu consigo. Mais um só. Mais um. Pou. Vai lá, pecão. Vai lá, pecão. Pelo amor de Deus. Vamos lá, pecão. Pou, 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 pou. Ai, Barril de Goblins. Mas vem uma lendária, pelo menos. Vem uma lendária, ó. Daquele jeito. Pode ser uma lendária da boa. Mega Cavaleiro. Aí sim. Ou não, né? Porque tem 10 cartas. Eu já consigo poupar o Mega Cavaleiro. Eu não sei, não sei. Mas, ó. Vamos lá, mais uma vez. Vamos ver mais um. Pequinha, por favor. Só vai. Pequinha, por favor. Ó, vem lendária ali também, hein? Vem lendária. Ai, só que vem no lugar do P.E.K.K.A. Mega Cavaleiro? Não, tronco. Tronco é bom. Tronco é bom. Tronco é interessante. Vamos lá, mais uma. Vamos ver se vai vir o Mega Cavaleiro ou se vai vir o P.E.K.K.A. Vem o P.E.K.K.A. Beleza. Tamo aqui, ó. Level 12. Se eu gemar aqui esse negocinho, a gente consegue colocar o P.E.K.K.A. Level 13. E aí, velho. Ó, Luquinha. Vem aqui presenciar essa... Se precisa da benfeitoria aqui, ó. Tô level 9. Você viu ali, ó. Já ganhei um baúzinho a mais. Vou até abrir com você aqui, ó. Lendária. Lendariazinha, né? Daquela coringa, flecha e algumas coisinhas ali a mais. Bom, o que eu vou fazer aqui agora, Luquinha, é usar o livro dos livros aqui no nosso amigo P.E.K.K.A. E a gente vai ficar agora aqui com 200 cartas de P.E.K.K.A. E no level 9 da Arena 7, teremos aqui o nosso glorioso P.E.K.K.A. 14. Nível máximo. Simplesmente... Não, mano, era pra esse vídeo, gente, ser de uma hora. Eu perdi a gravação. Simples assim. Eu perdi a gravação. Eu tô triste que eu perdi a gravação. O ideal aqui, ó. Vamos agora jogar com esse treco e vamos ver se a galera daqui aguenta o P.E.K.K.A. level 14 ou não aguenta o P.E.K.K.A. level 14. Mano do céu! Coloquei um P.E.K.K.A. level 14 na Arena 7. Eu não sei nem como os caras vão reagir. Ainda tem um cavaleiro... Edu, você ganhou esse P.E.K.K.A. faz uma hora. Como isso? Meu P.E.K.K.A. Meu P.E.K.K.A. Da minha conta que eu jogo há 5 anos e não tá nível 14. Acontece, cara. Acontece. Eu vou dar uma defendidinha ali. Daquele jeito. E vou tentar combar aqui, ó. De minha cavaleira. Level 12. 12, Luquinha. Olha o cara com carta nível 8, velho. Nossa, mas ele tem o brabo ali, hein? Você viu, né? Ah, o Spark dele vai ter que tomar uns 8 tiros. Olha lá o estrago que faz o Spark dele. Nossa, é verdade, velho. Nossa, se bem que tá fazendo estraga, sim, tá, meu querido? Ah, é um Spark, né? Mas tem que dar 3 balas com uma Valkyrie e... Olha ele. Nossa, ainda não matou, mano. Errou. Vai matar o... Vai matar o príncipe, velho. Eu tive que defender ele do lado. É. Ele vai dar um dano ainda. Não, não foi. Não foi. Salve, hein? Nem deu pra usar o P.E.K.K.A. ainda, mano. Nem deu pra usar o P.E.K.K.A. ainda. Nossa, o cara vai ver esse P.E.K.K.A. e vai chorar, velho. Será que ele vai chorar? Vai chorar. Será que ele vai fazer o emojizinho de choro? Vai. Vamos lá. P.E.K.A. 14. Nem deu pra usar o P.E.K.K.A. ainda. Vou usar agora. Vou usar agora. Vamos lá. Nossa. Vamos usar. Vamos ver a cara do cara. Vamos ver se ele manda emoji. Vamos ver a Valkyrie que ele faz. Pô, já foi. Eu tô com flecha e também com tronco, caso ele taca alguma tropa. Ah, ele tem o brabo ali, ó. Nossa. Relou ainda. Será que vai relar na torre? Ela. Pum. Nossa senhora. O bagulho ficou muito feliz. É metade. É doido. Nossa. Mano do céu. Coitado do cara, velho. O cara não tá me entendendo nada. Eu vou tacar os esqueletinhos aqui, ó. Pra ferrar com ele. E já bora. Nossa, mas esse daqui, esse daqui. A gente pegou um assim que não tá aguentando muito. Vamos tacar o P.E.K.K.A. aqui, ó. Pra tancar. P.E.K.K.A. tanca pra nós aí. Pronto. Olha o estrago que o Spark fez, velho. Fez nada. Você encostou. E agora, Luquinha? O que faremos? O que faremos? Ele tá chegando. Ele tá chegando na torre. Não, tem o que fazer. Ele já até desistiu. Esse cara... Ele tá chegando, ó. Pou! Pou! Nossa, mano. Não dá. Tem tapelão, velho. Não dá. Agora sim a minha conta ficou no nível gemado, gente. Agora sim o bagulho tá no nível gemado. Eu sou ser full 14 de todas as cartas? Nossa, não ia ter como. Não ia ter como. Tipo, eu ia chegar realmente na arena que eu tô lá rápido. Muito rápido. Jesus amado. Tá, próximo jogo. Vamos ver. Tamo aqui. Coloca a mosqueteira. Eita. Vou travar aqui, ó. Ou. O cara tá level 6, velho. Contra o meu príncipe level 11. O príncipe era a minha carta mais forte do meu baralho até então. E já tava roubada pro nível que você tá. Já tá. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Caramba, velho. Mano, agora sim. A minha conta antes não tava gemada, gente. A minha conta estava apenas tunada. Agora sim a conta ficou gemada. Meu Deus do céu. Vou começar o combo. O cara não deve estar entendendo nada. Você já lançou o P.E.K.K.A.? Já, né? Vou lançar agora. Level 14. Só vai. Eu tenho que ciclar a flecha, velho. Porque se ele tiver alguma coisa, ferrou. Tá, vou tacar então. Será que ele desistiu? Será que ele olhou o P.E.K.K.A. assim e falou assim, não quero mais jogar? Será? Ó, tô lá com o tronquinho. Acho que ele desistiu, Edu. Acho que ele desistiu. Desistiu. Nossa, ó. O P.E.K.K.A. não mexe na vida do P.E.K.K.A. Ó, não mexe. Eu vou deixar o P.E.K.K.A. sozinho, ó. Eu vou deixar o P.E.K.K.A. sozinho. Ó, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer na torre. Pou. Dois. Três. Velho, é três hit. Quanto é o dano dele? É uns mil de dano? Eu não sei qual que é o dano. Vamos dar um zóia aqui. Eu não consigo ver porque tem que colocar ali. Aqui, ó. Parece que o dano... Nossa senhora. Mil e oitenta e um de dano. Ele tem quase cinco mil de vida, velho. Simplesmente, acabou assim, ó. Eu vou subir, eu acho que no mínimo, umas três arenas só com esse P.E.K.K.A. Umas três arenas. Velho do céu. Ó, não veio com o P.E.K.K.A. agora pra eu começar jogando. Então vamos ver o que o cara vai tacar. E aí eu defendo. Eu vou tacar o príncipe já, né? Já que eu não quis fazer nada, vamos tacar o príncipe. O príncipezinho vai... Vai tinindo. Olha ele correndo, ó. Nossa senhora, só o pulão. Do meia cavaleiro. Do meia cavaleiro já arregaçou tudo o rolê. Olha lá, olha lá. Nossa, ele tá doze, tu, seu meia cavaleiro. Ele tá doze. Eu não tinha visto isso aí. Ele tá doze, Lucas. Ele vai levar a torre. Ele vai levar a torre antes do outro meia cavaleiro matar. Ó. E ele vai batendo no meia cavaleiro do cara. Ai, que dó desse meia cavaleiro quando vê esse P.E.K.K.A. 14. Nossa, eu quero ver como que eles vão brigar. O maguinho tá lá, mas não faz o menor sentido. Pou. 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 Regaçou. Simples assim. Vai chegar no mago ainda. Eu vou colocar aqui a mosqueteira atrás. Porque eu acho que o cara não tem nada pra parar esse meia cavaleiro. Eu já deve ter desistido de novo. Eu ia falar meia cavaleiro, mas não, é P.E.K.K.A. Ele não tem o que fazer, velho, com o P.E.K.K.A. DCI. Ó lá. Mano, o P.E.K.K.A. vai chegar lá e vai destruir a torre. O P.E.K.K.A. vai chegar e vai destruir a torre. Ó, tá com 3 mil. É 3 hits e já era. Mano. Mano. O que o cara deve pensar? O cara, tipo assim, do nada, assim, tipo. Tem um P.E.K.K.A. 14 vindo em minha direção. E não tem o que fazer. Simples assim. Não tem o que fazer. Você já pensou? Espelhar ele e virar 15? Isso é verdade. Tem esse porém. Mas será que se eu colocar o espelho agora? Eu tenho o espelho? É. Tem esse porém. Eu não tenho o espelho, né? Ele tem que estar evoluído para ir para o 15. É, tem que estar evoluído no total também para ir para o 15. Mas eu também não tenho espelho, então não vai adiantar nada. Mano, eu estou simplesmente de cara. É muito roubado. É muito roubado. Ó, começou já. Vou tacar ele direto. Vou tacar ele no louco. Level 9 também. Era para o cara ser do meu level. Vou tacar aqui a flechinha. Ó, não fez nem efeito nele. O P.E.K.K.A. ainda está intacto. Eu vou tacar aqui atrás dele o príncipe. O cara está atacando o dragão, mas não tem o que fazer, mano. Não tem. O dragão ali, ele vai chegar na torre. Ele vai chegar na torre. Olha isso. Ele vai chegar na torre. Ele vai. Ele vai para o rei. Ele vai para o rei? Ele vai para o rei ou não vai para o rei? Eu acho que chega. Nossa senhora, está quase, mano. Nossa, bateu um ainda. Você é louco, velho. Está muito apelão, velho. Coitado do cara. Sério. Sério. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Estou pensando no jogo, tentando calcular quem vai jogar contigo. É, tipo assim. Sabe quando o jogo dá aquela bugada assim? Sabe, gente, que fala assim. Ah, vamos colocar aqui alguém do level dele. Vamos colocar aqui alguém. Alguém que, tipo, seja do nível do Koff. O jogo não consegue calcular. Simples assim. O jogo não consegue. Ó, vai chegar. Vai chegar. Já era. Bateu. Já era. Acabou. Só um hit. Acabou. É só tacar o P.E.K.K.A. É só tacar o P.E.K.K.A. É só três coroas você ganha. Não tem... É só tacar o P.E.K.K.A. Mano, é impossível. Velho. Bizarro. Eu vou jogar a última aqui, gente. A última para finalizar esse vídeo. Que realmente era para ser um vídeo de uma hora para vocês. Mas perdi. Eu estou triste. Mas estou de cara ao mesmo tempo. O cara falou boa sorte para mim. Muito obrigado, cara. Eu vou falar obrigado. Vou falar obrigado aqui para ele. Vamos lá. Obrigado. Vamos ver como ele se sente agora. Ele vai chorar. Agora ele chora. De certeza que ele se chora. A única coisa para parar isso aqui é a torre do inferno. Só. Olha. Está tacando do outro lado. Eu vou tacar doido. Eu vou tacar doido. Nossa, ele está indo na Três Coroas, mano. Ele está indo na Três Coroas. Filhão. É dois lados agora. É dois lados. O que ele vai fazer a gente não sabe. Só sei que é dois lados. O que ele... Ele tacou o Dragão Bebê. O Dragão Bebê não vai fazer nada. Ele vai. Ele vai. Vai levar as duas torres ao mesmo tempo. Vai levar as duas torres e o P.E.K.K.A. vai chegar lá na Três Coroas. Vai, vai. É três hits do P.E.K.K.A. Quatro. Quatro hits. Foi. Nossa. Nossa. Mano. É duas cartas que resolveu o jogo. Bom jogo. Tadinho, mano. Tadinho, velho. Caramba, mano. Está muito OP, gente. Muito OP mesmo. Muito OP. Sério. De verdade. Tipo, é duas cartas que resolveu o jogo inteiro. Está ligado? Não. É duas cartas apelonas. Imagina se eu deixar o Mega Cavaleiro no level 14 também. A única coisa que eu vou precisar, para deixar ele no level 14, eu teria que abrir 10 baús desse daqui, ó. 10 baúsinhos desse daqui, para vir as cartas lendárias. Ou menos, né? Talvez venha uma carta lendária do Mega Cavaleiro aqui antes. E aí, eu pegaria o livrinho que eu tenho aqui de lendário e colocaria ele no level 14 também. Ele está 12? Ele está 11. 12 ou 12? Não lembro. Não, ele está 12. Ele está 12. Realmente, só precisa de mais 10 cartas. 9, na verdade. E aí, eu uso o livrinho nele para ficar no level 14 também. Tem como deixar as duas no level 14. As duas cartas mais apelonas do bagulho. Tem como deixar o level 14. Como seria brigar com alguém assim? Mano do céu. Bizarro. E você já imaginou? Tipo, é duas cartas que normalmente a gente não usa num deck normal. Não. Não usa? Não, na verdade tem gente que usa. É, eu usei já contra você, para tentar... Não funcionou. Eu lembro. Mas, gente, eu estou de cara, realmente. Bom, foi isso então, guys. O vídeo de hoje, realmente, era para ser de uma hora. Eu ia deixar o P.E.K.K.A. no level 14 em uma hora de vídeo. Eu estava lá, pegando gema, gastando gema. Ia, tipo, filmar tudo para vocês. Só que o tablet, realmente, ficou sem espaço. E aí, deu erro. E perdemos a gravação inteirinha do negócio. Estou bem triste, mas consegui deixar aí o P.E.K.K.A. level 14 para fazer o vídeo para vocês. Então, deixa o like aí daquele jeito. E comenta o que mais que a gente pode fazer nessa conta aqui, de surreal, para a gente testar. E ver como seria jogar na arena num level dos caras. Mano, daqui a pouco eu vou estar chegando aqui, ó, na arena lendária, porque está muito rápido. Simplesmente, eu não sou parado mais. Agora sim, gemamos a conta minha nível baixo e vocês viram a diferença de antes para agora. Agora está gemado. Antigamente, não estava. Antigamente, eu estava comprando um baúzinho só por vez. Agora não. Agora eu comprei um monte de coisa. Estou cheio de carta. E ainda por cima, estou com um P.E.K.K.A. level 14 e um Mega Cavaleiro level 12. Imagina deixar os dois, a combinação monstra. Não é que a gente tem o que fazer. Simplesmente assim. A gente é embatido. Estou indo embora agora. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!